O carro nadando aqui 18 horas e uns minutos Um carro ali, ó Um carro aqui Tô dando o senhor Tava diferente, né? Parecia do bombeiro, né? Um carro pequeno Olha essa loja, a loja tá aberta, mano Ah, vovô ia descer aqui na André Perini Vai lá em Cândido Mota Lá longe Vou por aqui pra Sem os farol ali Menos carro, né, vovô? Menos carro Melhor Aí está no 9 de julho Andando mais um pouco assim Entrando aqui na JVC Diferente Mão de vidro Realiza treinamento Treinamento Realiza treinamento Biomedicina estética Estética Olha ali, realmente Continua mesmo Túnil do tempo Antiguidade aqui, ó Lembro de uma macra bem antiga Eu não reparei Porque eu olhei pra cima Mas é coisa antiga que tem a ver Do tempo aí Fala que você vai O buracão pra cá, Manu Tem criança brincando, né? Vai escurinho lá Parece que até 10 horas da noite Tá aberto ali, ó Pessoal, porque se vende o serviço Só vende o serviço Fazer Tem que clarear A trilha da caminhada lá Muita gente vai caminhar Quando tá o tempo bom assim Nessa parte aqui Lá pra baixo Eu fui ali Tá tudo carpidinho Tá bonitinho, viu? Quando eles carpe Fica, dá outra visão, né? Dá outra paisagem Nessa época de inverno Agora de frio Vai ficar bom pra você limpar Porque chove pouco Dura mais a limpeza No mato que tem Queima, né? Daquele solzinho Queima Fizeram buraco aqui Deixaram o asfalto Todo arrecaçado Eu lembro que tava fechado aqui, né? Tinha que deixar lisinho, né? O asfalto Até tava fechado A gente tinha que dar volta, né? Olha o túnel Da André Perini Antigamente tinha medo Passar embaixo desse túnel aí A gente fez o que ia cair Que era um lixão Um túnel caindo uns pedaços Sabe assim? Não tem mais utilidade isso aí Só a linha que passa por cima A linha do trem Que não passa trem nenhum, né? É Tá desativado Você já faz Dois mil Noventa e sete Noventa e oito Vinte e cinco anos já É o nosso contexto Os tempos andam passando Os treinos de carga aí Mas desativou também Nunca mais vimos nenhum Fizeram o caminho Usa mais a rodovia mesmo A rodovia e vão lá pro outro lado Lá Estado Fala assim, em relação a linha de trem, né? Usa mais a rodovia, não a linha feia Não tem trem mais Só tem nos outros países Só tem nos outros países Que a gente vê, né? Só é alguns estados É que tem Transporte de carga ainda Passa gatinho Passa gatinho Passa Estado do Paraná Tem um transporte de carga Ainda tem Tem alguns modal Por causa do porto Ali do porto É, tem alguns modal Que De exportação Em Cambé tem o modal Modal quer dizer o que? Modal É posto lá É igual o mini porto O mini porto Em Cambé tem mini porto Não, você não sabe Aí os trens entram lá Carregam os contangues Descarregam Caminhão leva lá Tudo Pra de lá carregar E ir pra outro lugar Um rio que tem lá, é isso? É, vai de trem Fê, tá falando que vai de trem? Eu não entendi que era um Leva um porto Pensei que era um porto Um porto de água Não Não, o mini Não Não tem mar Não tem porto Tô falando que é o modal É o lugar onde a pessoa Você falou porto Aí eu ajudei rio Entendeu? Os navios e outras coisas Não imaginei isso Ele na minha frente Tudo bem, Manu? Vai lá agora Deixa o belinho O capitão assiste isso aqui Tudo bem Tudo bem Né, Manu? Vai baixar a JVC Cadê? Acho que é a outra, né? Tem o parinho pra nós Hum A cidade tá calma Dezoito horas Dezoito minutos No sábado É o que eu estranho Quando eu mudei pra cá É que eu Dezenove horas Tava pronto Picatinho, né? Beleza O povo que dorme mais cedo, né? 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 É mesmo? Todo mundo dormindo, né? Quem ir pra escola É para a escola É acostumado lá pra grande São Paulo Aquelas Coelheria, né? Quase que nem paro Quero horário mais de pico Quase que o metrô nem parava O metrô acaba de encerrar uma hora da manhã Ele encerra quatro horas Rapidinho, né? Por meia-noite, parece Pode patrocinado Lembro de uma vez Que o homem tinha que ficar no metrô Esperando abrir, lembra? Vinha não sei da onde Dizia se ia trabalhar Ou se vinha O que que era? Ele tinha que esperar abrir Lá fora tinha mais pessoas, né? Lá fora Então, espero o metrô abrir, né? Porque tem, por exemplo O transporte coletivo Na grande São Paulo Lá tem Tem uma linha antes Que o metrô abre, né? Essas Empresas de ônibus Que servem o metrô Elas Elas tem No primeiro O trem já tem que ter passageiro Tem que ser mesmo antes Porque senão não tem sentido, né? Já tem que ter Passageiro Passageiro que vai Já tem que ter ônibus Que encosta lá Pra trazer o povo Da periferia Estamos na JVC E Silva JVC e Silva JVC e Silva Javier da Cunha E Silva Nossa, aqui sempre tem carro, né? Nessa rotatória aqui, né? Pra JVC e pra outro Ribeiro A outra vem de lá pra lá As entradas principais da cidade JVC e Silva Entrando o São Paulo Olha como que é de noite Aqui em Assis Ainda é Assis Ainda é Assis, né? Lá longe Vai ter a divisa Assis A Manu se esmou De um canjo de moto A terremoto Não, mano No canjo de moto Terremota Ela se esmou Então ela falava terremoto Aqui dentro dos barros Avenida Avenida do Pires Avenida Olha, aqui não tem tanta rotatória Pra atrapalhar Ali tem, né? Tá vendo aqui, ó? Né? Agora vai escurecer, né? Ela vai escurecer, né? Vai fazer só o brilho do carro, né? É, vai escurecer pra baixo Até onde que vai as lâmpadas As lâmpadas Vai virar um brilho agora Ai, meu pai Lembra que a gente voltando de lá? Voltando do... Demorou pra me atender, né? Aqui nós fomos de noite, né? Aí depois fomos de dia No canjo de moto, né? Eu passei no médico Não tava legal, lembra? Ah, a gente desceu, né? Foi a noite e voltou A noite Aí depois passamos de dia, né? Não tava bem Aí depois da outra vez De dia que foi com aquele doutor Né? Que exame, né? Mandaram pra três médicos, né? Aí depois... Eu lembro que eu tomei um remédio Inclusive a ele foi mãe Eu também fiquei na base Do sementinho de virose, né? Ela tomou o mesmo que eu tomei O mesmo Mas no meu caso não era virose Era urina, não Demorou mais uma semana Ainda pra descobrir que era Porque eu não tinha feito exame Não comentei com a doutora lá O doutor nem sei que me atendeu Se foi o Marquezine Acho que nem foi ele Acho que foi até um médico nova Gente, olha o breu Olha o breu agora, gente do céu Olha Vai pra canje do moto Olha aqui Olha o breu, meu Deus do céu Olha o breu Olha lá na frente Tem aquela placa lá Olha a placa Claro, né? Tá claro lá Lá é iluminado É lá iluminado É iluminado Lá na frente, no alto É a É iluminado ali É a divisa de Assis e Coríntia do moto É a divisa de Coríntia do moto e Assis Mais um espaço pra frente Mais uma data Aquela vez que eu fui um doutor Antes do De uma Assim, de acabar o novo remédio, né? Que eu não tava, hein? Eu lembro que a pressão tinha dado alguma coisa 14 por alguma coisa A menina da Rússia tá um pouquinho alta Aí depois da semana Ficou o reclamamento Pra 17 Depois pra 4,20 Aqui, ó Obrigada por visitar Assis Volte sempre Tchau 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 Tchau